Porque normalmente eu me emociono, choro à toa, e eu não poderia perder essa oportunidade de ser mais falada. Boa noite, prezados vereadores, senhores e senhoras presentes. Gostaria de agradecer nesse instante de muita alegria a indicação do meu nome para essa homenagem. Contudo, quando fui informada do meu nome para essa emoção de aplausos, confesso que fiquei bastante surpresa, porque na verdade, sei que muitas pessoas desenvolvem trabalhos maravilhosos em vários setores da educação e da saúde, e que com certeza, mais do que eu, deveriam receber essa homenagem. Mesmo assim, antes mesmo de agradecer o carinho, o reconhecimento e a indicação da ministra vereadora, Alexandra Rodesso, gostaria de agradecer a Deus por ter permitido ser instrumento na condução dessas escolas que durante a minha vida profissional tenho dirigido. Passamos recentemente situações bem constrangedoras sobre justamente esse longo período que ficamos em direção de escola. Honestamente, passado aquele momento, eu prefiro nesse instante não perceber o meu comentário sobre isso, já que é um momento de grande alegria, e prefiro fechar para trás as agruras desse processo de eleição de diretores, e novamente agradecer aos vereadores que nos apoiaram naquele momento, e que também foram condenados, assim como nós, por acreditar que a democracia começa no direito de nossas escolhas. Mas voltando o meu agradecimento a Deus e aos pais por me confiar nesse trabalho diante das escolas de Valdemira Tereza de Jesus, na volta diretora fundadora, e ali estive durante 11 anos, e hoje em frente da escola municipal, o professor Eliceta Silveira, também desde sua criação, agradeço a ele por contar com a colaboração de uma equipe diretiva comprometida com a educação de nossas crianças, e cujos louros desses aplausos divinos, não só com elas, Andréia e Angélica, mas com todos os colegas que ao longo da decisão nos estiveram comigo nessa jornada. No momento que vivemos uma greve, precisamos de discernimento para tomarmos decisões. Qual o limite do certo, do errado, qual o provável e o improvável nesse momento, e que a rede municipal de educação faça por esse momento difícil. Excluir, lutar, por um país mais digno, dando oportunidade às nossas crianças de sermos protagonistas dessas transformações. Não vai haver crítica alguma àqueles que nesse momento optaram pela greve, porque acreditaram nela, mas agradeço a Deus, porque diante das dificuldades em escolher o caminho a seguir, me deu a oportunidade de permanecer de portas abertas, com toda a equipe e nossos alunos, em sala de aula. Mas gostaria de compartilhar também esses aplausos, com os inúmeros colegas diretores que, assim como eu, estão firmes em seus barcos e seguros em seus leis. da tentativa, da proximidade de mudanças com os países, com o país sem corrupção. A crise que atravessamos não é apenas em nossa cidade, em nosso estado, é uma crise nacional. em nosso estado, é uma crise com 60 milhões do homem. E muito maior, atravessamos uma crise de valores, e não sei ter isso. que os meus filhos não permitem que eu fale também. Nossas crianças abandonadas, onde mais valem títulos e graduações, cruzeiro e carinho nos próprios filhos. Por quanto é difícil permanecermos no fronte desta batalha. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para pedir aos nossos vereadores que tivessem muito carinho com nossas crianças e nossos esportes. O que leva toda a falência ao nosso país é o desrespeito a Deus e as suas leis. Os homens que acima dele colocam e tiram os homens que se colocam acima dele. Que tiram hoje dos olhos públicos o ícone da maior prova de amor e de obediência a Deus. Daqueles que se entregou na cruz por nós. Um país que não ama a Deus, onde seus governantes se preocupam com a situação e seus próprios interesses, não poderia ser diferente do resultado. Vivemos hoje jovens perdidos nas drogas e nos vícios. Famílias desunidas, pais separados, suicídios, corrupção, violência. Então nada mudará enquanto não abrimos os olhos. E percebemos que a única força, o único caminho para combater o mal no nosso país é votarmos para Deus. É entregar confiança e fé aos pés da cruz nos nossos caminhos e nossas decisões. Onde não há amor, não há respeito. Onde há amor, não há amor, não há paz. Não há alegria. Não há prosperidade. Não há vida. Obrigado aos meus pais pelos mais preciosos presentes que um dia um ser humano vão receber. Uma família unida nas alegrias e tristezas, nos erros e acertos, nos caminhos do Senhor. Obrigado às esposas e filhos por respeitar as minhas escolhas e apoiar nos momentos difíceis. Obrigado aos pais que nos confiaram em seus filhos e nos dão a oportunidade de crescer com eles. Obrigado a Deus pela minha vida, pela minha família, pelo meu trabalho e pelo nosso de cada dia por esse momento. Obrigado.